Música Que alegria mais uma vez podermos estar chegando até você com o programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo, bem-vindo a mais um estudo da inspirada e santa Palavra de Deus. Esse é um estudo de toda a Bíblia e já chegamos aos três últimos livros históricos do Velho Testamento. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Esdras. Siga comigo o estudo dos livros de Esdras e Neemias. Há algum tempo eu comentei que os doze livros históricos do Velho Testamento podem ser classificados em três grupos. Primeiro, temos os três livros históricos chamados de livros históricos alegóricos, Josué, Juízes e Ruth. Além de serem históricos, eles também apresentam verdades alegóricas. Temos depois os seis livros históricos chamados de livros históricos literários do reino. Já terminamos a leitura e o estudo desses livros. Restam ainda mais três livros históricos para estudarmos. Esses livros são classificados como livros históricos pós-cativeiro. O cativeiro babilônico foi um dos acontecimentos históricos mais importantes na história dos hebreus. Quando chegarmos aos livros dos profetas, estaremos preparados para encaixá-los dentro do contexto descrito nos livros históricos porque já os estudamos. Quando localizamos os profetas historicamente, descobrimos que eles podem ser classificados como pré-cativeiro, durante o cativeiro e pós-cativeiro. À medida que você se familiarizar com a história dos hebreus, perceberá que o cativeiro babilônico foi um marco. Os três livros históricos pós-cativeiro são Esdras, Neemias e Ester. Os livros Esdras e Neemias foram denominados a sinopse dos evangelhos do Velho Testamento. Porque os conteúdos desses dois livros, o mesmo fato histórico é interessante. Os dois livros tratam do mesmo acontecimento na história dos hebreus, que é o retorno do cativeiro babilônico. Quando apresentamos uma visão geral da história dos hebreus, eu disse que há sete fatos na história dos hebreus que deveríamos conhecer. Um desses fatos históricos importantes é o retorno do cativeiro babilônico. Quando o Reino do Norte foi levado cativo para a Síria, as dez tribos do Norte foram extintas e nunca mais ouviu-se falar delas. Mas o Reino do Sul retornou do cativeiro da Babilônia. O Reino do Sul, o Reino de Judá, ficou cativo na Babilônia durante setenta anos. Então a Babilônia foi conquistada pela Pérsia. E assim que Ciro, o Grande, tornou-se imperador, lançou um decreto dizendo que todo o povo hebreu que estava cativo na Babilônia, atual Pérsia, estava livre para voltar e reconstruir o seu templo, sua cidade e sua nação. Muitas pessoas voltaram com as bênçãos de Ciro, o Grande. Na verdade, Ciro ajudou financeiramente o povo nessa reconstrução. Quando falamos do retorno do cativeiro babilônico, temos que ter uma perspectiva histórica desse assunto. Ao iniciarmos a leitura dos livros de Esdras, Nemias e Esther, precisamos ter em mente que o retorno do cativeiro babilônico ocorreu em três partes. Houve três retornos diferentes do cativeiro babilônico. Não quero sobrecarregar você com datas. Não estamos fazendo um estudo acadêmico e sim um estudo devocional da Bíblia. Sempre procure enfatizar a aplicação prática e devocional. Mas mesmo assim, precisamos estabelecer uma perspectiva histórica para que vocês não venham se confundir. Primeiro, há um retorno do cativeiro babilônico logo que Ciro, o Grande, decretou a liberdade dos judeus. Esse retorno foi liderado pelo governador Zorobabel e pelo sumo sacerdote Jessua. Não é Josué, é Jessua. O primeiro retorno ocorreu por volta de 537 a.C. e tinha como propósito explícito a reconstrução do templo. Assim que começou a reconstrução do templo, surgiu um movimento de oposição e perseguição ao povo hebreu. E isso despessou aqueles que estavam voltando. Eles pararam a reconstrução até que os profetas Ageu e Zacarias entraram em cena. Graças, em grande parte, à administração desses dois profetas, o trabalho foi finalizado em 516 a.C., 21 anos depois de ter sido começado. Procure entender a perspectiva histórica. 37 anos depois, Esther tornou-se rainha da Pérsia. Isso foi em 479 a.C. Em 458 a.C., Esdras liderou o segundo retorno do cativeiro babilônico. Deus organizou o primeiro retorno para a reconstrução do templo. Então, Zorobabel e o sacerdote Jessua retornaram do cativeiro e em 21 anos o templo foi reconstruído. Mais tarde, Deus quis implementar o ministério dinâmico naquele tempo e, por isso, Esdras, que era um grande mestre das Escrituras, liderou o segundo retorno. Isso ocorreu 71 anos depois do primeiro retorno. Esse segundo retorno, sob a liderança de Esdras, ocorreu 58 anos depois que a reconstrução do templo foi concluída. Neemias liderou o terceiro retorno, 13 anos depois do segundo. Era o terceiro. O propósito desse terceiro retorno era reconstruir os muros ao redor da cidade de Jerusalém. O seu retorno ocorreu 92 anos após o primeiro retorno e 71 anos depois da restauração do templo ter sido concluída. Agel e Zacarias estavam envolvidos na reconstrução do templo, Mas o profeta que estava envolvido na reconstrução dos muros de Jerusalém junto com Neemias era Malaquias. Os livros de Esdras e Neemias deveriam ser estudados paralelamente, porque possuem muitas semelhanças. Veja quais. A primeira é que, assim como os livros e crônicas, o autor desses dois livros foi a mesma pessoa, Esdras. Os estudiosos dizem isso porque o estilo de linguagem do hebraico nos dois livros é muito semelhante. Ambos lidam com o mesmo acontecimento da história dos hebreus, o retorno do cativeiro babilônico. Eles também são semelhantes porque o tema central dos dois livros é a obra que Deus está realizando. Nos dois livros, a obra de Deus é a reconstrução. Nos livros de Esdras e Neemias, a ênfase está nos padrões e princípios do homem que executa a obra de Deus. Se você está pensando em se envolver no trabalho de Deus, você precisa ler os livros de Esdras e Neemias. Eles apresentam princípios que devem ser seguidos. Nos livros de Esdras e Neemias, esses princípios são aplicados na construção do templo e dos muros da cidade. Hoje, Deus está construindo sua igreja no mundo em que vivemos. Esses princípios devem ser aplicados quando a obra de Deus é executada através de homens. Não importa se Deus está construindo um templo, um grande ministério, muros ao redor de uma cidade ou uma igreja. Outra semelhança entre os livros de Esdras e Neemias é que ambos apresentam ótimos modelos de liderança. Hoje, assim como nos dias em que os juízes julgavam em Israel, a liderança está falida. Hoje, o povo de Deus precisa de modelos de liderança. É o presente sempre. E esses modelos nós encontramos nos livros de Esdras e Neemias. Esses líderes, Esdras e Neemias, eram diferentes no estilo de líder e dos talentos que eles tinham. Dentro de suas áreas de atuação, ambos foram ótimos líderes. Esdras era um escribo, um professor da palavra de Deus. Seu trabalho era mais voltado ao pastoreio. Neemias era um construtor pragmático e prático, um leigo. Esdras era um sacerdote e Neemias era um membro da congregação. Em Atos capítulo 6, lemos que os apóstolos decidiram que não deveriam mais administrar o programa de alimentação. Eles não deveriam largar a palavra de Deus para servir às mesas. Eles convocaram o povo de Deus e anunciaram, Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Todos os dons espirituais são espirituais, mas alguns dons espirituais são pastorais e outros são práticos. Esdras. Esses dois grandes líderes ilustram essa distinção. Esdras é um exemplo de alguém com dom pastoral. Neemias era tão espiritual quanto Esdras, mas era um leigo prático e pragmático. Neemias era um construtor. Ele é um exemplo de gente que faz. Esses dois líderes eram muito diferentes. Mas mesmo sendo tão diferentes, ambos são ótimas fontes de estudo de liderança. Continuando a destacar as semelhanças entre os livros de Esdras e Neemias, ambos relatam um grande avivamento e estruturaram seus livros também de maneira muito semelhante. Nos primeiros capítulos, temos o corpo básico dos livros, onde o trabalho de Deus é concluído. No mesmo lugar, nos dois livros, depois que o trabalho de Deus foi concluído, o povo afastou-se de Deus. Em Esdras, no capítulo 9, e em Neemias, também no capítulo 9, os dois líderes lamentaram o comportamento do povo de Deus. Suas orações de confissão e arrependimento provocaram um grande avivamento no meio do povo de Deus. Ainda mais uma semelhança que eu gostaria de destacar. Os dois livros mostram um imperador pagão, concedendo permissão, sendo solidário, e oferecendo ajuda para que o trabalho de Deus pudesse ser feito através do povo de Deus. No primeiro livro histórico do Velho Testamento, Deus queria ser o rei dos filhos de Israel. Mas eles quiseram ter um rei humano, como as outras nações. Então Deus disse, se os seus reis me obedecerem, eu trabalharei através deles. Mas Deus não encontrou um rei que o obedecesse. Depois de ter sido rejeitado pelo povo como rei, Na época em que os livros de Esdras e Neemias foram escritos, Deus está usando os reis pagãos para governar sobre Israel. Ciro, o grande, era um imperador pagão e Deus trabalhou através dele. Deus trabalhou através de reis pagãos nos dois livros. Os dois livros iniciam-se no distante país do Império Persa, e ambos acabam em Jerusalém. Jerusalém é onde a história realmente acontece. Assim como os quatro livros do reino e os livros de crônicas, esses dois livros mostram os dois lados da nação. Esdras nos dá uma perspectiva espiritual, e Neemias nos dá a perspectiva nacional. Apesar dos livros de crônicas terminarem em derrota e desesperança, e os livros de reis que relatam o mesmo período histórico também terminarem em derrota, desesperança e cativeiro, tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias terminam em otimismo e esperança. No final dos livros de Esdras e Neemias, tudo parecia muito bem para o povo de Deus. Há uma passagem muito bonita em Jeremias 18, em que Jeremias recebeu a seguinte ordem, Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então Jeremias foi até a casa do oleiro. Jeremias pregava sermões usando símbolos. Era assim que ele exercia o seu ministério de profeta, de pregador. Jeremias viu um oleiro fazendo um vaso. O vaso ficou defeituoso. O oleiro quebrou o vaso. Então começou a trabalhar a argila e fez dela um novo vaso. Jeremias saiu da casa do oleiro com um sermão muito importante. Esse sermão de Jeremias pode ser comparado ao sermão de Jesus sobre nascer de novo. A aplicação devocional e prática do reavivamento descrito no capítulo 9 dos livros de Esdras e Neemias é a mesma. Deus pode fazer um vaso novo do seu povo. Antes de me despedir, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Deus já fez uma reciclagem na sua vida? Esse sermão maravilhoso de Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, nos anuncia as boas novas de que o Deus Todo-Poderoso gostaria muito de fazer isso. Em você e em mim, Deus, o oleiro, quebrou o vaso e trabalhou nele antes e transformá-lo em um vaso novo. Pena que o nosso tempo já se foi, mas no próximo programa vamos continuar a estudar essa palavra tão maravilhosa. Até lá então. Muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, o nosso estudo da Santa Palavra de Deus. Estamos estudando toda a Bíblia e o nosso estudo já nos trouxe até o livro histórico de Esdras. No estudo de hoje, gostaria de focalizar o livro de Esdras. Apesar dos livros de Esdras e Nehemiah serem muito semelhantes, eles também possuem algumas diferenças. Por isso, gostaria de estudar cada uma dessas distinções. Esdras não pôde ser sacerdote e nem exerceu sua função de sacerdote hebreu como faria em condições normais. Ao invés de entrar em desespero e dizer É, acho que Deus morreu. Nós lemos no capítulo 7, versículo 10, que Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esse versículo descreve a vida de Esdras. Visualize sua vida como uma torta cortada em três pedaços. Passamos um terço de nossas vidas com nossos pais. Sendo nutrido por eles. Outro terço da nossa vida passamos com nosso companheiro ou companheira, criando os nossos filhos. Então, depois que os filhos saem de casa e o ninho se esvazia, vivemos mais um terço de nossas vidas com nosso companheiro ou companheira. É assim que dividimos nossas vidas. Parece que Esdras dividiu sua vida em três períodos. O primeiro terço da vida de Esdras foi uma preparação. Esdras dedicou-se a conhecer a palavra de Deus. Ele diz que buscou a palavra de Deus. Esdras estudou a palavra de Deus com afinco. Ele considerou esse período de sua vida como um período de preparação. No segundo período da vida de Esdras, ele dedicou-se a viver a palavra de Deus, para aplicar tudo aquilo que ele afirma. No terceiro período de sua vida, Esdras dedicou-se totalmente ao ensino da palavra de Deus. Ele quis dedicá-lo um terço de sua vida ao ensino. É uma bela maneira de dividir a vida. Acredito que um dos problemas do ensino de hoje é que as pessoas ensinam somente teoria. Elas não têm de onde tirar experiências. Elas estudam, preparam-se e acumulam um monte de informações em suas mentes. Passam um terço da vida fazendo isso. E passam o resto da vida ensinando. Mas não passam pelo período intermediário, quando aplicariam, eu quero dizer, colocando em prática aquilo que aprenderam. Mas o melhor professor é aquele que passou a segunda parte de sua vida praticando e que aprendeu na primeira parte. Depois de viver o que aprendeu, a terceira e última parte poderia ser usada para ensinar. Esdras tornou-se um grande professor da palavra de Deus no terceiro período de sua vida, porque os dois primeiros foram dedicados à preparação e prática. Quando você considera a contribuição de Esdras para a obra de Deus, nos entende porque ele pode estar entre personalidades como Davi, Samuel e Moisés. Como já mencionei em nosso último estudo, acredita-se Esdras tenha sido o autor dos livros e crônicas Esdras e Nemias. Esdras também escreveu o capítulo mais longo da Bíblia, o Salmo 119, com 176 versículos. Não foi Davi quem escreveu, como muitos acham. Esse capítulo do livro de Salmos é maior do que muitos livros pequenos da Bíblia. Com exceção de apenas dois, todos os versículos do capítulo 119 de Salmos mencionam a palavra de Deus. Na língua original, esse Salmo também é um poema muito bonito. Tradicionalmente, acredita-se que, enquanto Esdras estava no cativeiro, sem poder exercer sua função de sacerdote, ele tenha fundado o que hoje é conhecido como sinagoga. Muitos não-judeus não percebem que há uma diferença entre sinagoga e templo. Muitos estudiosos acreditam que nossa escola dominical, ou nossa escola bíblica nas igrejas de hoje, são uma cópia da sinagoga fundada por Esdras. Sabemos da importância da nossa escola dominical em todo o mundo. E muitos estudiosos dão todo o crédito por ela a Esdras. Isso quer dizer que Esdras deu uma grande contribuição ao ensino da palavra de Deus. Como resultado do trabalho de Esdras, milhões de crianças aprendem a palavra de Deus nas sinagogas e nas escolas dominicais. Muitos estudiosos acreditam que Esdras exerceu um papel importante organizando o Velho Testamento no formato que conhecemos hoje. Quem reuniu todos os livros do Velho Testamento e os organizou com os títulos que conhecemos hoje como livros da lei, livros históricos, livros poéticos e profetas maiores e profetas menores? Quem será que foi, hein? É, acredita-se que isso possa ser atribuído a Esdras também. Além dessa contribuição, Esdras também liderou o povo no segundo retorno do cativeiro babilônico. Foi Esdras quem instituiu um importante ministério de ensino no templo que tinha sido reconstruído antes desse retorno. Deus comissionou o governador Zorobabel e o sacerdote Jesus para restaurarem o templo. Deus comissionou Esdras para liderar o segundo retorno e para estabelecer um importante ministério de ensino espiritual naquele templo. Esdras levou uma equipe de sacerdote e escribas que com ele, após o retorno, ensinavam a palavra de Deus. O livro de Esdras tem uma mensagem relacionada à obra de Deus. Se você está interessado em trabalhar para Deus, também vai se interessar por esse resumo do livro de Esdras. O primeiro princípio para quem quer fazer a obra de Deus é quando há uma obra de Deus para ser feita, Deus será o primeiro a tomar a iniciativa desse trabalho. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 11 Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém! Esse é um dos meus versículos favoritos. Nesse texto, Paulo está dizendo que Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é o poder por trás de tudo. E a glória de Deus é o propósito de todas as coisas. À medida que amadureço e estabeleço prioridades para a minha vida, quero dizer, como vou usar meu tempo, energia, força, chego à conclusão que não quero estar envolvido em nenhum trabalho, a não ser que tenha certeza que Deus é a fonte daquele trabalho. Deus é o poder por trás daquele trabalho. E a glória de Deus é o seu objetivo. Acredito que foi assim que Esdras priorizou a sua vida. Esdras esperou até que teve certeza que era Deus quem estava movendo tudo por trás de um segundo retorno do cativeiro babilônico para instituir um importante ministério de ensino no templo que tinha sido restaurado. Estou afirmando isso baseado nos primeiros versículos do livro de Esdras. Encontramos aqui no livro de Esdras o segundo princípio para o trabalho de Deus. Quando Deus está se movendo por trás de uma obra que Ele quer que os homens façam, Ele dá uma orientação bem clara para aqueles que a realizarão. Esse é um princípio muito importante referente ao trabalho de Deus. Esse princípio está confirmado em vários trechos das Escrituras. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus disse a seus discípulos, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus quis dizer que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, junto com aquilo que Deus nos mostrou que é certo. Então, quando sabemos o que Deus quer que façamos e fazemos o que é certo aos seus olhos, Ele dá tudo o que precisamos para que o trabalho seja realizado. Mateus 6, 33 tem sido o versículo que orienta a minha vida. Eu nunca vi esse princípio falhar. No livro de Esdras, vemos Deus dando prova desse princípio em um momento muito difícil, quando o povo estava dizendo, Deus tocou no coração do imperador persa Ciro, o grande. Quando Deus moveu o imperador Ciro para decretar o retorno do povo, Deus provou que estava por trás daquele retorno. Ao mesmo tempo, Deus moveu o coração de Ciro de tal forma que ele deu tudo o que era necessário para que a obra de Deus fosse realizada. Um quarto princípio para o trabalho de Deus é, quando Deus quer fazer uma obra, Ele não vai apenas suprir as necessidades, Ele vai suprir de maneira abundante, muito além daquilo que pedimos e até mesmo pensamos. Temos um exemplo dessa grande verdade no livro de Esdras. Aqueles que retornaram não tinham só o suficiente para realizar o trabalho, eles tinham muito mais do que o necessário para a reconstrução do templo. E agora o quinto princípio referente à obra de Deus presente no livro de Esdras. Quando você estiver fazendo o trabalho de Deus, fique preparado para a seguinte estratégia de Satanás. O maior inimigo do melhor é o bom. Há um trecho muito intrigante no livro de Esdras, capítulo 3, versículos de 10 a 13, que diz, Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, os levitas, filhos e as af com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações e graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. Seu amor, Israel, dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhas, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho. E o som foi ouvido a grande distância. Essa é uma ilustração muito convincente dessa verdade. O maior inimigo do melhor é alguma coisa boa. Esses jovens nunca tinham visto o primeiro templo, que representava o melhor de Deus. Quando foram feitos os alicerces para o segundo templo, esses jovens gritavam de alegria. Os alicerces do segundo templo eram uma coisa mais linda que eles já tinham visto. Mas os mais velhos tinham visto o primeiro templo, o original. Eles choraram porque o segundo templo não era nada comparado ao primeiro. O que será que você vai sentir quando chegar ao céu e se apresentar diante do trono do julgamento de Jesus Cristo, hein? Quando Jesus disser para você, quer ver o que você poderia ter feito? Foi para isso que eu investi em você. Esse foi seu dom e talento. Esse é o trabalho que eu queria que você tivesse feito. Compare com o que você fez. Você entendeu bem que o maior inimigo do melhor é o bom? Essa ilustração no livro de Esdras é muito bonita. É um princípio do trabalho de Deus. Satanás vai tentar tirar a nossa atenção do nosso melhor para o trabalho de Deus, dizendo, faça alguma coisa boa. Não se desgaste fazendo o melhor plano de Deus para a sua vida. Há outros princípios para a obra de Deus no livro de Esdras. Infelizmente, agora não temos mais tempo, mas vou abordá-los no nosso próximo encontro. Olha, não esqueça, hein? Tem um desafio para você. Não deixe o bom afastar você do melhor que Deus tem para a sua vida. Deus mesmo o abençoe nisso. E não esqueça de escrever para nós. Vem aí já o nosso endereço. Estamos começando mais um encontro com a Palavra e este é o momento de você pegar a sua Bíblia. Junte-se a nós nesta maravilhosa caminhada pela santa e inspirada Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Neemias. No sermão do monte registrado em Mateus capítulo 7, Jesus afirma que no dia do julgamento muitos virão até ele e em três palavras farão uma avaliação de suas vidas. Essas três palavras serão Realizamos muitos milagres. Assim, eles resumirão suas vidas. Jesus, então, fará a avaliação de suas vidas também em três palavras. Vocês praticaram o mal. E falará Nunca os conheci. Afastem-se de mim. Essas palavras de Jesus são muito impressionantes. Elas nos alertam quanto à possibilidade de alguém trabalhar para o mal enquanto acha que está envolvido em obras maravilhosas para Deus. O doutor A.W. Tozer disse que quando chegarmos ao céu, uma das coisas que nos surpreenderá será descobrir que muito do que fizemos pensando que era o trabalho de Deus era apenas trabalho da carne. Na Bíblia, a palavra carne geralmente significa natureza humana, sem o cuidado de Deus. Como as pessoas podem se enganar tanto, hein? Quando estudamos o que chamei de a sinopse dos Evangelhos do Velho Testamento, os livros de Esdras e Neemias, aí encontramos a resposta para essa pergunta. Em nosso último estudo, analisamos esses dois livros. Uma das coisas que eles têm em comum é o tema que é a obra de Deus. O livro de Esdras nos mostra alguns princípios que devem ser aplicados por alguém que deseja realmente fazer a obra de Deus. O livro de Neemias nos mostra as características do líder que Deus procura para que sua obra seja realizada, quer ela seja realizada através de uma pessoa ou de um povo. Estudamos os livros de Esdras e de Neemias juntos porque esses dois livros do Velho Testamento são gêmeos. Já vimos em que os dois são semelhantes. Agora vamos começar a analisá-los separadamente. Em nosso último estudo, vimos os cinco princípios que devem ser aplicados por alguém que deseja realizar a obra de Deus. Vimos que Deus, que age por trás de tudo, sempre dará evidências claras para que aqueles que serão agentes do seu trabalho possam realmente fazer o trabalho. Vimos que o terceiro princípio é que Deus faz os primeiros movimentos por trás de tudo, dando orientações claras a respeito do seu trabalho. Deus também provê todas as condições necessárias para que sua obra seja realizada. Depois, observamos o quarto princípio que funcionará se a obra do povo for realmente uma obra de Deus. Deus não apenas supri, Deus provê infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo nos exorta a entendermos as estratégias de Satanás. Satanás, não podemos ignorar os artifícios do inimigo. Ele é enganador. Satanás gosta de imitar e de enganar. Uma das maneiras que Satanás usa para tirar nossa atenção do melhor de Deus para as nossas vidas é o maior inimigo do melhor é o bom. Quando Deus está trabalhando através de você, você experimenta o melhor de Deus. Satanás não quer que você viva o melhor de Deus. Ele é muito esperto e sabe que não vai impedir que você faça a obra de Deus tentando você a roubar um banco. Ele vai tentar você a fazer alguma coisa boa. Se Deus quer que você seja um médico missionário e se isso é o melhor de Deus para a sua vida, Satanás vai tentar você a ser um bom médico. Ele usará alguns dos seus melhores amigos para dizerem Ei, nós precisamos de bons médicos aqui. Por que é que você tem que exercer sua carreira no norte do Paquistão? Você vai tratar deles, mas eles nunca se converterão. Ao norte do Paquistão, a menos de 300 quilômetros da Rússia, China e Afeganistão, conheci alguns médicos. Quatro deles eram cirurgiões que estavam servindo a Deus naquela região há 25 anos. Eles não tinham visto nenhum muçulmano se converter, mas estavam tratando de muçulmanos desde que se convenceram de que Deus tinha um lugar para eles ali e que estavam cumprindo o chamado de Deus naquele lugar. Eles me disseram que Satanás estava sempre usando os amigos e a família através de cartas ou durante suas férias em casa, dizendo as mesmas palavras que eu usei anteriormente. Ei, nós precisamos de bons médicos aqui. Eu gostaria de continuar falando desse princípio do livro de Esdras sobre fazer a obra de Deus e não a do homem. Um sexto princípio que Esdras apresenta para nós está intimamente ligado ao princípio que acabamos de ver. Fique sempre preparado para a oposição que virá quando você tentar fazer a obra de Deus. Algumas vezes, quando as pessoas se dispõem a fazer a obra de Deus, assim que encontram oposição, perguntam, será que eu não entendi o sinal? Não segui bem as orientações? Será que estava tudo errado? Essas perguntas sugerem que a pessoa achava que não haveria oposição alguma quando está fazendo a obra de Deus. Há uma força do mal nesse mundo que trabalha através das pessoas, assim como o poder de Deus e do bem também trabalha através das pessoas. Se Satanás se opõe a tudo que Jesus Cristo está fazendo e quer fazer, deveríamos esperar a oposição quando Cristo trabalha através de nós. Algumas pessoas que se opõem a você não percebem que estão sendo embaixadoras de Satanás. Quando Jesus disse a seus discípulos que iriam morrer em uma cruz, perguntou, quem os outros dizem que o filho do homem é? Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse, feliz é você, Simão, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas que elogio, hein? Jesus quis dizer que iria construir sua igreja sobre o fato de que um homem como ele podia receber tal revelação. Mas quase na mesma hora o Senhor começou a explicar que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas e que fosse morto. Pedro disse mais ou menos assim, o Senhor está louco! Pedro se opôs a Jesus. Então o Senhor disse uma coisa muito forte para Pedro. Ele nem sequer o chamou pelo nome. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus disse isso a Pedro quase no mesmo momento em que falou, feliz é você, Simão, porque isto não lhe foi revelado por carne, mas por meu Pai que está nos céus. E logo a seguir Jesus disse, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quando você decide fazer a obra de Deus encontra muita oposição, na maioria das vezes, de pessoas. O livro de Esdras nos diz que quando os exilados voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo, os que moravam lá tentaram desanimar e assustar os que estavam voltando. Eles mandaram mensagens para o rei Ciro cheias de mentiras. E quando os judeus continuaram a construção de acordo com o livro de Esdras, os inimigos começaram a ridicularizá-los. Gozavam dos judeus, riam deles. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo, hein? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Será que vão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Os inimigos ridicularizavam os exilados. Esdras, na verdade, não viu isso. Ele chegou mais tarde. O segundo retorno, que foi liderado por Esdras, aconteceu muitos anos depois. A oposição era tão ameaçadora que os construtores tiveram que colocar guardas armados ao redor do templo. O livro de Nemias diz que quando eles estavam construindo o muro, tinham a ferramenta em uma mão e a espada na outra. Esses exilados literalmente tinham que lutar enquanto faziam a obra de Deus. Esse é um exemplo de oposição externa. Existe a ideia de que a oposição externa é mais fácil de ser enfrentada porque ela é óbvia e a esperamos de nossos inimigos. Ela está lá e podemos percebê-la. Você pode montar um plano de combate contra o plano deles. O segundo tipo de oposição é interno. Quando os exilados retornaram para a reconstrução do templo, os povos pagãos que então viviam em Jerusalém e em Judá aproximaram-se do governador Zorobabel e do sacerdote Jesua que lideravam o primeiro dos três retornos. Esses pagãos disseram Vamos ajudá-los nessa obra porque como vocês nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época que o rei da Assíria nos trouxe para cá. Esses povos pagãos tinham sido conquistados pela Assíria e deportados para a terra de Israel. Zorobabel e Jesua responderam Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Zorobabel e Jesua estabeleceram um princípio em relação à obra de Deus. O povo de Deus deve fazer a obra de Deus. Eu vou dizer mais uma vez e eu vou repetir porque talvez você não entenda de primeira. O plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus para atingir os propósitos de Deus de acordo com o plano de Deus. E eu vou falar mais uma vez. O plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus para atingir os propósitos de Deus de acordo com o plano de Deus. Esse é um dos princípios que deveria nortear o trabalho de Deus. Quando você entende essa declaração, conclui que incrédulos não podem participar da obra de Deus. O livro de Atos descreve uma situação em que Pedro estava verificando o trabalho do evangelista Filipe. Filipe tinha batizado o homem chamado Simão o feiticeiro porque Simão tinha confessado a Jesus Cristo. Lemos que quando Simão viu o poder de Pedro e dos outros apóstolos tirou um monte de dinheiro do bolso e ofereceu aos apóstolos porque queria comprar o poder do Espírito Santo. Pedro disse pereça você e o seu dinheiro. O que Pedro disse em grego foi vai para o inferno você e o seu dinheiro. Na verdade foi isso que Pedro disse a Simão o feiticeiro e continuou você não tem parte nem direito neste ministério porque seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Pedro estava dizendo ao feiticeiro Simão a mesma coisa que Zorobabel e Jesus disseram ao povo pagão que queria ajudar a reconstruir o templo. Pedro estava dizendo a Simão você não tem nada a ver com isso porque o trabalho de Deus deve ser feito pelo povo de Deus você não tem nada com isso apesar de ter professado sua fé. Bom o nosso tempo já acabou hoje. Examine a sua vida meu amigo minha amiga você faz parte do povo de Deus? você sente o poder de Deus na sua vida? Você pode responder sim a essas duas perguntas? Deus quer manter comunhão com você sempre pense nisso Deus ama você e ele quer usar você até o nosso próximo programa muito bem vindo para mais um programa encontro com a palavra este é um estudo do mais maravilhoso livro do mundo a bíblia nosso estudo já nos trouxe até o livro de esdras onde descobrimos princípios padrões que nos mostram se o trabalho com o qual estamos envolvidos é ou não um trabalho de Deus quando nosso último estudo terminou estávamos analisando o princípio padrão de um trabalho genuíno e autêntico de Deus um autêntico trabalho de Deus é conduzido por verdadeiros crentes e seguidores de Cristo incrédulos não participam de um trabalho de Deus genuíno essa é uma das razões para a igreja de hoje estar tão fraca creio que uma das fraquezas da igreja atual seja o fato de ser formada por uma mistura de pessoas é quase impossível encontrar uma igreja que não seja formada por um grupo misto de pessoas pessoas salvas e não salvas Jesus profetizou isso em sua parábola do joio e do trigo nessa parábola a pergunta foi o senhor quer que tiremos o joio e a resposta não porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo deixem que cresçam juntos até a colheita os dois juntos trigo e joio o joio é muito parecido com o trigo Jesus falou deixem os dois crescerem juntos um dia vou separá-los por isso é de se esperar que a igreja seja uma mistura de pessoas mas há um princípio padrão para a obra de Deus que explica porque nossas igrejas são tão fracas hoje em muitas de nossas igrejas não há qualquer critério na inclusão de um novo membro ninguém mais fala que a igreja é para os que creem com a aproximação da igreja da sociedade existe o interesse em incluir na igreja os líderes das comunidades pessoas pessoas de prestígio com dinheiro que possuam reconhecimento querem que essas pessoas sejam líderes das igrejas sem se importarem se são convertidos ou não a igreja não pergunta mais você realmente crê em Jesus Cristo você crê que Jesus Cristo é o seu salvador e quer que ele seja o senhor da sua vida as igrejas deixam passar oportunidade de confrontar as pessoas com esse veredito da fé em Cristo estamos estudando no livro de Esdras o princípio padrão que diz que o trabalho de Deus deve ser executado pelo povo de Deus e não por qualquer pessoa que queira fazer parte da obra de Deus simplesmente porque é um bom negócio ou porque é politicamente correto imagine um profissional que precise conhecer muita gente um ortodontista por exemplo que não crê em Cristo mas que precisa conhecer famílias com filhos pequenos esse profissional pode querer se tornar um superintendente de escola dominical de uma grande igreja de seu bairro porque ele quer conhecer essas famílias conseguir isso seria muito fácil para ele porque a maioria das igrejas da região ficaria orgulhosa em tê-lo como membro isso seria a quebra de um dos princípios padrões que Esdras nos ensina em seu livro agora dá para você entender porque Jesus dirá para aquelas pessoas que alegaram terem feito grandes coisas nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam o mal o princípio padrão número 7 é Deus faz os primeiros movimentos o Deus que orienta e que prove tudo que é necessário para que sua obra seja feita derrubará qualquer oposição contra a sua obra essa promessa princípio tão bonita encoraja e traz esperança para os servos do Senhor que fazem a obra de Deus combatendo a oposição com fé espalhados por todo mundo como servo do Senhor creio nesse princípio de todo o meu coração baseado em minha própria experiência creio sinceramente que quando Deus faz o primeiro movimento e orienta em direção a sua obra ele prove tudo que é necessário para que o trabalho seja feito pela graça de Deus tenho vivido esse princípio padrão muitas vezes em minha vida e em meu ministério eu creio que o mesmo Deus de Esdras e de Neemias pode derrubar qualquer oposição ao seu trabalho hoje como ele fez nos dias de Esdras e Neemias a maravilhosa derrubada de oposição ao seu trabalho que Deus fez está ilustrada em Esdras capítulo 6 versos 6 até 8 a mensagem tinha sido enviada ao governador Ciro dizendo que os judeus eram um povo rebelde que tinham uma história de rebelião e aconselhava Dário a não deixar os judeus reconstruírem o templo a oposição inventou muitas mentiras contra os judeus por um tempo a obra de reconstrução foi proibida até que os babilônios fuçaram em seus arquivos e descobriram que Ciro realmente tinha decretado a liberdade deles e fornecido material para que o templo pudesse ser reconstruído portanto a resposta àquela mensagem foi mantenham-se afastados de lá não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus além disso promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus as despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei do tributo recebido do território ao oeste do Eufrates para que a obra não pare você está vendo como Deus derrubou a oposição esse é outro princípio padrão para o trabalho de Deus ilustrado no livro de Esdras mais um princípio padrão no livro de Esdras é o seguinte os espectadores pagãos serão salvos enquanto assistem o povo de Deus executarem a sua obra uma vez vi uma placa na casa de uma senhora crente estava escrito atenção Deus trabalhando que pensamento bonito você já viu Deus trabalhando você já viu um trabalho que só podia ser um trabalho de Deus porque não havia maneira de realizá-lo se não com a intervenção divina quando as pessoas veem Deus trabalhando através de nós e sabem que somos apenas vasos terrenos e que o trabalho que está sendo feito não poderia ser concluído por nós é aí que elas começam a perceber que aquele é um trabalho de Deus começam a pensar que talvez seja realmente um trabalho de Deus começam a entender o que Paulo quis dizer quando afirmou que Deus é o que move todas as coisas e é a fonte de todas as coisas e o poder por trás de tudo que seu povo faz é dessa forma que prestar atenção no trabalho de Deus salva as pessoas em Esdras capítulo 6 verso 21 e 22 lemos que alguns dos incrédulos que tinham sido exilados em Judá afastaram-se dos seus costumes imorais e uniram-se aos israelitas na adoração ao Senhor Deus durante a festa dos pães exasmos isso é diferente do que vimos no princípio padrão anterior não são incrédulos que se aproximam dizendo olha nós queremos nos envolver na obra de Deus queremos ser oficiais da igreja não, não, não isso é outra coisa quando as pessoas pagãs eram salvas quando experimentavam o que o novo testamento chama de novo nascimento passavam a pertencer ao povo de Deus tornavam-se parte do povo de Deus através do qual Deus quer fazer a sua obra nesse mundo chegamos ao princípio número 9 todos aqueles que estão envolvidos na liderança do trabalho de Deus encontrarão o trabalho de Deus revelado na sua palavra Esdras é um exemplo disso ele tinha determinado em seu coração estudar a palavra de Deus obedecê-la e ensinar em Israel os estatutos e julgamentos revelados nela quando estudamos o caráter de Esdras em nosso último encontro descobrimos que ele é um dos exemplos mais bonitos e homem de Deus na Bíblia Esdras era descendente de Uquias que tinha descoberto os rolos das escrituras no templo na época do rei Josias a descoberta de Uquias reacendeu o interesse do povo pela palavra de Deus a vida e ministério de Esdras mantiveram acesa a chama do interesse pela palavra de Deus agora Esdras sabia o que era a obra de Deus porque ele estava conhecendo a palavra de Deus depois que essa missão foi cumprida Deus quis instituir um importante ministério de ensino no templo foi por isso que Esdras voltou com todos os seus escribas e sacerdotes para ensinar no templo um bom exemplo disso é Cameron Townsend que começou o movimento Wycliffe de tradutores da Bíblia de onde Cameron Townsend tirou a ideia de que deveria haver um movimento para a tradução da Bíblia para os diferentes idiomas dos povos e de todo o mundo ora ele leu na Bíblia em Apocalipse capítulo 5 verso 9 que no último dia ao redor do trono nos céus haverá pessoas que terão sido redimidas de todas as tribos povos e línguas o Espírito Santo soprou em seus ouvidos como chegaremos a esse ponto é claro que eles ouvirão o evangelho em seu próprio idioma Cameron Townsend teve a visão dessa obra ele ficou incomodado com a necessidade de oferecer a linguagem escrita para todos os diferentes povos do mundo de ensiná-los a ler e a traduzir a palavra de Deus para o seu idioma o décimo primeiro princípio padrão está associado a palavra de Deus e é muito realista descobrimos que esse princípio padrão para a obra de Deus no livro de Esdras é verdadeiro e tem sido ilustrado através da história da igreja geralmente depois que a obra de Deus é concluída ele permite que seu agente humano caia para que fique claro para todos que a excelência do poder era de Deus e não do homem você percebe isso no livro de Esdras e no livro de Neemias porque nos dois livros depois que a obra foi concluída o povo afastou-se de Deus o povo de Deus assimilou aqueles costumes horríveis dos povos pagãos que viviam naquela terra mais ou menos o mesmo ponto dos dois livros de Esdras e Neemias você lê a descrição da queda moral e espiritual do povo esse é um padrão triste e sério na vida de muitos dos grandes homens de Deus pode ser que Deus queira nos mostrar que ele é a fonte do trabalho e nós somos apenas vasos vasos terrenos há outra razão para isso acontecer dessa vez por causa de Satanás o princípio padrão número 12 para a obra de Deus no livro de Esdras é esse depois que Deus trabalhou através de um homem e concluiu a obra de Deus na terra através deste homem o inimigo Satanás gosta de tirar o crédito do instrumento dessa obra uma vez ouvi um pastor dizer em uma grande conferência para pastores tome muito cuidado com o que você fala depois de ter sido usado pelo Espírito Santo em um culto ou em uma pregação é comum as pessoas falarem as coisas mais estúpidas depois de terem pregado um ótimo sermão várias semanas depois fiz uma ótima pregação no culto da manhã de um domingo depois o culto enquanto cumprimentava as pessoas na saída do templo cumprimentei a um casal a jovem senhora parecia estar no décimo mês de gravidez quando olhei para ela quis dizer vocês são novos na cidade? porque muitas famílias que frequentavam nossa igreja tinham acabado de mudar ao invés disso ao invés disso olhei para ela e disse bom dia vocês são casados? ela olhou para mim chocada e ofendida eu nunca mais os vi na igreja outra vez eu pensei comigo mesmo é acho bom sempre me lembrar das palavras daquele pastor depois que o Espírito Santo usar você dê uma volta procure ficar quieto qualquer coisa menos tentar ser sociável para evitar que você fale alguma besteira resumindo tudo isso o que Esdras está nos dizendo é o plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus para cumprir os propósitos de Deus de acordo com o plano de Deus você faz parte do povo de Deus? você tem consciência do fato que é um canal do poder de Deus? espero que você possa responder sim a estas perguntas Deus está esperando que você venha a ser um canal um canal de muitas bênçãos para ser usado por ele até o nosso próximo programa bem-vindo para mais um encontro com a palavra mas antes de entrarmos no estúdio de hoje eu gostaria de lembrar você para que fique muito atento no final do programa vamos estar dando o nosso endereço queremos saber onde você está portanto nos escreva será uma alegria muito grande sabermos onde é que você nos ouve e também enviar material para você para que você conheça um pouco mais sobre o encontro com a palavra hoje estudaremos sobre os livros de Esdras e Neemias na qual nós já estamos estudando durante alguns programas portanto pegue sua bíblia acompanhe conosco mais um encontro com a palavra o plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus para cumprir o propósito de Deus de acordo com o plano de Deus essa é a mensagem básica da sinopse dos evangelhos do velho testamento os livros de Esdras e Neemias Esdras e Neemias são dois lindos personagens da bíblia os dois são importantes fontes de ensino de liderança eles possuem padrões de liderança diferentes Esdras possui o padrão de liderança pastoral Esdras era escriba professor ele liderou o povo principalmente em seu ministério de ensino da palavra de Deus há muitas maneiras de liderar o povo de Deus um pastor pode liderar o povo de Deus porque é um grande líder ele pode liderar o povo de Deus porque possui um dom espiritual de liderança ele pode liderar o povo de Deus porque é um evangelista e pode liderar o povo de Deus porque é um bom professor Esdras possui o padrão de liderança do ensino Esdras também liderou o povo de Deus com o seu exemplo quando o povo de Deus precisou de reavivamento ele saiu as ruas e prostrou seu rosto em terra diante de Deus na chuva e jejuou e orou e chorou por causa dos pecados do povo ali um a um as pessoas uniram-se a ele isso deu início a um grande reavivamento foi assim que Esdras trouxe reavivamento para o povo Neemias era um líder diferente quando ele era governador o povo precisava de um reavivamento os judeus tinham se casado com pessoas pagãs dos outros povos quando estavam na Babilônia e também depois de terem retornado de lá esses casamentos mistos incomodavam muito Neemias ouçam como Neemias trouxe reavivamento naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdode e Amon e de Moab metade dos seus filhos falavam a língua de Asdode ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá eu os reprendi invoquei maldições sobre eles bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês dá para perceber que Neemias tinha um estilo de liderança bem diferente da de Esdras eu não conheço muitos pastores com esse estilo de liderança mas era esse o estilo de Neemias você pode dizer que Esdras foi o arquiteto da obra de Deus e que tirou a planta desta obra da palavra de Deus mas Neemias foi o construtor Neemias era mais prático ele era um pragmático homem de Deus Neemias era o executor espiritual ele acreditava em pôr a mão na massa e só parar quando a obra de Deus estivesse pronta esses dois homens são excelentes modelos de liderança mesmo sendo tão diferentes agora que vamos estudar o livro de Neemias devemos procurar os princípios ou atributos de liderança que Deus quer encontrar no homem quando uma obra importante precisa ser executada leia o livro de Neemias e veja quais são essas características chamei o livro de Neemias de o perfil de um líder para a obra de Deus essa é a primeira característica que Deus deve encontrar em uma pessoa quando quer alguém para liderar uma obra como a que ele quis executar nos dias de Neemias Deus procura pessoas preocupadas com a obra que ele quer fazer como pastor quando as pessoas me procuram para dizer pastor devemos fazer alguma coisa em relação aos jovens estamos preocupados com eles quase sempre eu peço para que as pessoas venham trabalhar com os jovens o que tenho percebido é que as pessoas que se preocupam com a obra geralmente são aquelas que Deus está chamando para fazer aquele trabalho específico um dos primeiros sinais de que Deus quer fazer uma obra através de você é você estar sempre preocupado com aquele trabalho portanto como pastor sempre procuro pessoas preocupadas com o trabalho específico que precisa ser feito se Deus deu a você uma preocupação por um trabalho em especial que precisa ser feito e se você está orando por ele pode ser que Deus queira que você seja parte da resposta da sua oração vamos a segunda característica que Deus deve encontrar em uma pessoa quando ele quer um líder para sua obra quando Deus quer uma pessoa para liderar ele deve ter uma palavra uma palavra de Deus com respeito a obra que ele quer que seja feita eu já disse isso em nosso último programa as pessoas que fazem grandes obras para Deus especialmente aqueles que descobriram obras grandes para serem realizadas encontraram a visão desse trabalho na palavra de Deus elas tiveram revelação na palavra de Deus sobre a obra de Deus isso está ilustrado no livro de Neemias Neemias mostrou que tinham uma grande preocupação com a obra de Deus em Neemias 1 e 4 nós lemos o que aconteceu quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam derrubados e que a cidade era um monte de entulho quando ouvi essas coisas ele diz sentei-me e chorei passei dias lamentando-me jejuando e orando ao Deus dos céus com isso vemos que Neemias se importava ele não era indiferente ele realmente se importava e se preocupava com a obra de Deus a seguir lemos no capítulo 1 versículo 8 e 9 que Deus coloca a seguinte verdade no coração de Neemias Jerusalém é o lugar que escolhi para viver e a minha cidade está em ruínas Neemias recebe a palavra de Deus referente a obra que Deus queria que ele fizesse Deus queria que Neemias reconstruísse os muros ao redor de Jerusalém vamos a terceira característica que Deus deve encontrar na pessoa que irá liderar a sua obra Deus deve encontrar uma pessoa comprometida com a obra que ele quer que seja feita o homem ou mulher líder da obra de Deus deve preocupar-se com a obra de Deus essa pessoa deve ter recebido uma palavra de Deus com respeito a dele e deve estar comprometida com esta obra quando Deus lhe mostrar qual é Neemias nos mostra seu comprometimento com a obra de Deus quando Deus revela qual é a obra a ser feita Neemias nos mostrou seu comprometimento com a obra de Deus quando era copeiro do imperador naqueles dias se você fosse copeiro de um rei tinha que experimentar o vinho antes que ele o rei bebesse aquele vinho se alguém tentasse envenenar o rei você beberia o veneno e salvaria a vida do rei porque você copeiro é que morreria e não o rei como copeiro Neemias estava frequentemente na presença do rei havia uma lei na Pérsia em média que proibia que as pessoas se apresentassem com aparência triste ou negativa diante do rei tinha que sempre estar alegre positivo isso mesmo dando risada naqueles tempos eles estavam por dentro do assunto de pensamento positivo já eles sabiam que devemos ser positivos que quando alguém pergunta como vai não devemos dar uma resposta triste nem negativa se você estivesse deprimido na presença do imperador da Pérsia poderia ser morto sempre tinha que estar feliz diante dele no segundo capítulo de Neemias lemos que um dia o imperador olhou para Neemias e disse por que seu rosto parece tão triste Neemias conta que teve muito medo o rei disse essa tristeza só pode ser do coração Neemias escreveu assim com muito medo orei ao Deus dos céus nessa hora Neemias mostra seu comprometimento como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo Neemias poderia ter sido morto por isso basicamente ele disse sim sim eu estou muito triste e eu vou dizer por que Neemias poderia ter sido executado naquela hora por isso ficou com tanto medo e respondeu em atitude de oração mas o senhor estava com Neemias foi o que a resposta do rei mostrou o rei perguntou o que você gostaria de pedir depois de uma oração rápida Neemias respondeu ah se for do agrado do rei se o seu servo puder contar com a sua benevolência que ele me deixe ir a cidade onde meus pais estão enterrados em Judá para que eu possa reconstruí-la você provavelmente já conhece a história o imperador não só concedeu o pedido a Neemias como também forneceu tudo o que ele precisava Deus abençoou Neemias por causa do seu comprometimento com a obra do senhor fica claro que Deus incomodou Neemias com aquela preocupação com a obra dele e o moveu para comprometer-se sim comprometer-se com a obra que Deus queria que fosse realizada veremos agora a quarta característica que Deus deve encontrar na pessoa que fará a sua obra onde não há visão o povo perece o líder da obra de Deus tem que ter uma visão o líder de Deus não apenas terá essa visão como compartilhará essa visão com outros o líder sempre divulga sua visão a respeito da obra de Deus quando ele voltou para Jerusalém nós lemos o seguinte eu não contei a ninguém o que Deus havia posto em meu coração que eu fizesse em Jerusalém ele se referia à visão então eu lhes disse nesse momento Neemias compartilha sua visão o povo de Deus respondeu sim vamos começar a reconstrução e começaram a trabalhar Neemias foi um líder com uma visão da obra e compartilhou a sua visão com o povo de Deus a quinta característica do líder de Deus é que ele é um líder com seguidores que estão envolvidos na obra de Deus ao seu lado quando um líder tem uma visão de Deus e compartilha essa visão o povo de Deus o segue a sexta característica encontrada no líder de Deus é uma pessoa que sofre crítica quando lidera a obra de Deus se você não aguenta críticas então não faça nada se você não quer sofrer críticas assuma você nunca vai fazer nada assim que você começar a fazer qualquer coisa principalmente a obra de Deus como aconteceu com Esdras deve se preparar para enfrentar oposição e críticas a sétima característica do líder de Deus é ser uma pessoa com uma vida de oração voltada para a obra de Deus observe no livro de Neemias o número de vezes em que ele orou a oitava característica do líder de Deus é estar junto com as pessoas no trabalho de Deus o líder de Deus Deus não vai levar o povo a fazer alguma coisa que ele mesmo não fará Neemias evidencia essa característica para nós quando lemos que ele estava lá junto com o povo com vontade de trabalhar reconstruindo os muros você quer ser um líder para Deus no seu trabalho então estude o livro de Neemias eu tenho certeza Deus tem escolhido você para fazer um trabalho muito especial pense nisso muito bem-vindo a mais um estudo da santa palavra de Deus quando o nosso último estudo acabou estava compartilhando com vocês algumas características que um líder deve ter e essas características estávamos observando na vida de Neemias já vimos nove dessas características em nosso último estudo dando continuidade passaremos a décima característica do líder de Deus ele deve ser totalmente dedicado à obra de Deus ouça esses versículos do capítulo 4 dessa maneira prosseguíamos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde naquela ocasião eu também disse ao povo cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia eu os meus irmãos os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão essa acaba sendo uma ilustração muito perfeita do que significa dedicação observe que Nemias diz nós quando descreve essa definição essa definição de dedicação vamos dizer assim ele estava fazendo tudo o que aquele povo dedicado também fazia Nemias foi um líder muito dedicado à obra de Deus a décima primeira característica é o líder de Deus é uma pessoa com visão objetiva a visão objetiva pode ser uma característica negativa ou positiva Adolf Hitler tinha uma visão objetiva Hitler tinha seus objetivos bem focalizados ele ignorou tudo que seus generais e conselheiros tentaram lhe dizer Adolf Hitler não ouviu nada do que o resto do mundo em sã consciência tentava falar para ele a visão objetiva em um homem como Adolf Hitler é muito negativa mas a visão objetiva pode ser uma característica positiva de um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus Nemias estava focado em um objetivo que não o deixava tirar os olhos daquilo que Deus tinha colocado no seu coração ninguém conseguia tirar Nemias da obra de reconstrução do muro ouvimos Nemias dizer estou executando uma obra e não posso descer por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? muitas pessoas tentaram de todas as formas enganá-lo e fazer o descer do muro mas não conseguiram desviá-lo do seu objetivo ele tinha o seu objetivo bem focado e ignorava o que aquela gente dizia o que aqueles frágeis judeus estão fazendo será que vão restaurar o seu muro? a vida de Nemias ilustra positivamente a visão objetiva nunca vou me esquecer da primeira vez que ouvi sobre visão objetiva há muitos anos ouvi o vice-presidente de um grande estaleiro falar para um grupo de executivos ele foi convidado a dar uma palestra para homens de negócios sobre como conseguia contratos tão grandes para construir navios quando as outras construtoras navais não chegavam nem perto daquilo que sua empresa oferecia seu estaleiro tinha acabado de fechar um contrato para construir um imenso navio um imenso cargueiro ou seja 38 milhões mais barato do que a menor proposta concorrente na licitação aqueles executivos queriam saber o segredo daquele grande sucesso o palestrante disse visão objetiva temos que ter uma visão objetiva temos que ignorar quando os outros dizem não dá para fazer desse jeito determinação esse é um conceito encontrado na bíblia muito importante esse conceito é muito importante em qualquer área ouça essa ilustração engraçada sobre determinação um agente de seguros amigo meu me disse que um homem deu entrada com um pedido de indenização com uma lista enorme de lesões inimagináveis a ação indenizatória era por lesões corporais e de um valor muito alto no formulário no campo onde dizia a causa do acidente o homem escreveu falta de consciência o agente escreveu de volta para ele perguntou o senhor pode me dar maiores informações sobre esse negócio de falta de consciência o homem escreveu respondendo eu trabalhava como pedreiro no dia do acidente eu estava trabalhando sozinho no telhado de um prédio de seis andares quando acabei meu serviço descobri que tinha sobrado um lote de tijolos para não ter que carregá-los para baixo a mão decidi usar a talha no andaime que já estava instalado na lateral do prédio e estacionado no último andar depois de amarrar a corda no chão fui até o topo do prédio outra vez subi a caçamba e a carreguei com os tijolos depois desci novamente para o térreo e soltei a corda segurando-a com firmeza para que a caçamba com os tijolos descesse bem lentamente conforme escrevi no campo 11 do relatório do acidente meu peso era de 71 quilos eu não imaginei que eu pudesse ser puxado para cima tão rápido e na hora não tive a presença de espírito necessário e não soltei a corda nem preciso dizer o que aconteceu comecei a subir rapidamente para o topo do prédio quando estava próximo do terceiro andar passei pela caçamba que estava descendo rapidamente isso explica as fraturas do crânio e a clavícula mas a subida continuou ainda e muito rápida e só parou quando metade dos dedos da minha mão esquerda entraram na roldana isso explica as dilacerações da minha mão felizmente a essa altura eu recuperei minha presença de espírito e continuei segurando fortemente na corda apesar da dor mas quase que simultaneamente a caçamba com os tijolos atingiu o chão e o fundo dela se desprendeu sem o peso dos tijolos a caçamba agora estava aproximadamente pesando 20 quilos como você pode imaginar comecei a descer rapidamente pela lateral do edifício quando me aproximava do terceiro andar passei pela caçamba que vinha subindo rapidamente isso explica a fratura dos dois tornozelos os ferimentos nas minhas pernas e quadril esse segundo choque com a caçamba desacelerou a descida o que impediu que lesões maiores acontecessem quando eu caí sobre a pilha de tijolos felizmente quebrei apenas três costelas lamento informar entretanto que quando caí sobre os tijolos fiquei paralisado pela tamanha dor impossibilitado de levantar apenas pude olhar aquela caçamba vazia numa altura de seis andares de novo não tive presença de espírito perdi a consciência e soltei a corda essa é uma boa ilustração do que chamamos de determinação hoje ouvimos muito falar sobre determinação neemias nos mostra que a visão objetiva ou a determinação é uma das características de um grande líder neemias nunca perdeu a sua presença de espírito neemias jamais soltou a corda a décima segunda característica ilustrada por neemias é o líder de deus é uma pessoa com fortes convicções observe como neemias tem um sentimento forte em relação a obra de deus no capítulo 5 neemias percebe que tem alguma coisa errada que algumas pessoas estão roubando outras com cobrança de juros neemias os força a entrar em acordo para que não cobrem juros dos seus companheiros judeus você se lembra como neemias tratou aqueles pais que tinham permitido que seus filhos casassem com pessoas de outros povos neemias os amaldiçoou bateu neles os derrubou no chão e puxou seus cabelos ele faria a mesma coisa com esses judeus espertinhos quando você observa a maneira como neemias lidava com essa gente difícil percebe que ele era um homem de fortes convicções a décima terceira característica do líder que deus usa é ele é uma pessoa muito confiante neemias sabia que estava fazendo uma grande obra ele tinha certeza que deus o havia chamado para fazer aquele trabalho isso fez neemias um homem muito confiante a décima quarta característica do líder de deus é o líder que deus usa é uma pessoa de coragem destemida a coragem é uma característica importante no perfil do líder que deus usa a décima quinta característica do líder que deus usa é a perseverança em romanos capítulo 5 o apóstolo paulo descreve um processo no qual deus usa o sofrimento para preparar o líder para sua obra como parte do processo deus usou o sofrimento para produzir o tipo de perseverança que não permitirá que o líder desista quando paulo descreve essa característica ele diz e a esperança não nos decepciona porque deus derramou seu amor em nossos corações por meio do espírito santo que ele nos concedeu no original o significado desse versículo é ninguém vai pô-los para correr eles vão persistir se você visitasse missionários espalhados pelo mundo essas pessoas que são importantes veículos através dos quais deus faz sua obra constataria que a perseverança é uma característica vital para eles eles ficam lá e ficam e ficam por 25 anos 45 50 anos no campo missionário às vezes demora 15 ou 20 anos até que a primeira conversão aconteça essa qualidade a perseverança é essencial nas pessoas que lideram no trabalho de deus a décima sexta característica é o líder de deus é uma pessoa com dons de organização às vezes acho que na obra de deus e na igreja pensamos que organização não é uma questão espiritual algumas pessoas expressam seu julgamento negativo com relação à organização dizendo a sua organização vai tirar o espírito santo da igreja parece que eles pensam que ou é uma coisa ou é outra quer dizer ou é uma igreja com uma unção vibrante do espírito santo ou é uma igreja organizada nemios nos mostra que as duas bases são necessárias se você estudar a bíblia o guia para a igreja e para a obra de deus descobrirá que organização não é opcional a organização é ensinada nas escrituras na bíblia há uma estrutura definida prescrita para a obra de deus na igreja o líder da obra de deus frequentemente é um homem que tem dons relativos a organização dons de organizar o trabalho no capítulo 7 de neemias lemos o seguinte foram nomeados os porteiros para governar eu encarreguei ele diz eu lhes disse também designei reuni os nobres e neemias tem o perfil de um líder com dons de organização na bíblia os líderes no estilo de neemias frequentemente apresentam esse dom organizacional também são frequentes os líderes tipo esdras mas que não tem esse dom o tipo esdras não tem o dom organizacional a 17ª característica do líder que deus usa é o líder de deus é uma pessoa que estabelece metas prioritárias neemias reúne o povo e o faz entrar em acordo quanto a certos assuntos que envolviam prioridade neemias também destaca a 18ª característica que o líder de deus deve ter para liderar a sua obra o líder de deus é uma pessoa com um cajado de pastor a 19ª característica personificada em neemias é o líder de deus é uma pessoa que reconhece seus limites humanos e finalmente neemias nos mostra a 20ª característica que deus precisa no líder o líder de deus é uma pessoa que pode afirmar como jesus eu te glorificarei na terra completando a obra que me deste para fazer isso está em joão 17 4 neemias terminou o muro não podemos nunca perder a visão da linha de chegada quando trabalhamos na obra que deus quer fazer através de nós é o nosso tempo mais uma vez se foi mas estamos aqui aguardando a sua carta nos escreva queremos conhecer você até o próximo programa deus abençoe que deus e a